Tá lá. É isso, né? Fazer a boa. Nossa, as builds tá muito boa contra a Praga, mano. Resalice, déjà vu e stakeout com hiperfox, mano. E contra o artista? Contra o artista? Tem lanterna, cara. Tô a 9. Tô 7. 7 corrupts. 8 corrupts, 7 corrupts. 7, 4. Cara, eu não vejo poça, mano. 7, 4 e 8 fundo, tá? Tem um 8 barra 5 também no Rei Leão. 8 barra 5 tá open. Tem poça 9. Ah, tá, tá. Poça 9, tá. Ah, o test está em self 4. De cima do trator. Cara, startei 8, 5 no Rei Leão aqui. Dei, startei 9. Tô indo pro 1. Ele tava 1. Tá passando no meio do mapa agora. Tá indo pro... Pro 8. Ahn, startei, startei indo 1. Tá, ele vomitou, ok. Vou pegar a companhia. Fica um pouco mais stealth. Tô gen, tô gen, talvez erupcial. Ahn, ele tá indo pro 8, tá indo 9, 9? Indo pro 9, indo pro 9. Tá indo pro 9. Tá indo. Fica um pouco mais stealth, Feij. Tipo assim, isso. Não pega gen, não. Eu peguei o 8 barra 7 aqui. Info dele? Ele tava vendo 3. Tá vendo 3 em mim e eu tava com poder. Ok. Eu tô no 1. Se for vir 2, eu aviso. Eu vou pro 7 aqui. Você pode ficar próximo que save, Feij. Então eu vou contornar o mapa. Eu vou contornar o mapa e vou lá pro 6. Chutou teu gen, Ninja? Cai, cai, cai. Deu eruption, deu eruption aqui. Meu gen do 1 tá 50. Tá quanto o seu Ninja? Ahn, tinha ficado uns 20, uns 30 mais ou menos. Deu eruption. Fechou. E aí, vai me ganchar fundo 2. Do Anish. Fundo 2? Tá pro save, né Feij? Olha o tempo. Tá com poder ainda. Tá com poder. Vai ficar um. Vai me chutar 1 agora. Eu vou acertar 7. Todo Resilience tá 30, gente. Como é que tá ele? Tá perto? Acertei 7. Ele não tá aqui não. Ele tá 7, mano. Heartbeat 7. Tá, isso é o meu trator. Vai pegar a poça, eu acho. Tá voltando o gancho. Voltou o gancho. Voltou o gancho. Quem não pegar chase, pega o gen do 1 de volta. Eu vou pro... Eu vou pro 6, então. Tem eruption lá, não esquece. Avisa eruption. Final time, final time. 8 barra 5, tá 60. Peguei 1, peguei 1. Avisa eruption, sony. Tá. Vai ser difícil, mano. Se tu acha que vai cair, já fala, mano. Feij, solta. É, dá um berro aí. Faz qualquer coisa que eu faço. Cai. Ativa. Vai lá. Tô acabando aqui, tá? Tô acabando aqui, tá? Tô chegando na 0. Acabo direto ou 9, 9? Pode acabar, pode acabar. Tá. Ah, tinha um poder aí, né? Tô fazendo 7, né? Não tem deadlock. Vai me gastar isso aqui no 3. 3. Não, ele vai levar fundo 2. Cara, eu vou me healar no 8 fundo, tá? Que eu vou... Preparar um save. Ok. Fica, não sei. Os 4 machucados é meio ruim. Tocou o tempo. Vai, tá indo a chutar 1. Comenta aí o que tem. Vai, sai. Eu popo o 7, tá? Tô dando W pro 4, dando W pro 4. Ele vinha igual. Tem um G em 4, Feij. Pode ficar nele. Beleza, beleza. Ah, eu tô passando pro save, tá? Chegando 6. Ele tá no check. Ele tá no check. Ele tá no check. Ele tá no check. Ele tá chegando. Ele tá indo pro 9. Ele vai pegar a poça do... Ele vai pegar a poça do 9, tá? Vai pegar a poça do 9. Ele tá sem 3G, tá? Pelo que eu tô agora. Salvando agora. Salvando agora. G é 8, 9, 6. Vou pegar 4 com o Feij. Ele vai voltar aí, você vai tirar o stunner, tá? E agora, calma pra mim. É... Tô dando uma merda aqui. Eu vou voltar pro 2. Eu vou voltar pro 2. Tamo dupla 4. Ele me viu 3 também. Mas tá indo no stunner, tá indo no stunner. Vou pegar o 3. Já tô na merda aqui, mano. Nice. Pra 6. Tem na hora de fazer, cara. Tá caminhando? Vamo ver. O que aconteceu aí? Tainé direto. 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 Ele vai tirar o game, vai. Vou pegar o game do 8. 3, 3, 3, 3. Caminhão. Peguei 8 enquanto isso. Você foi 9 Feij? Fui. Ele vai me guimar. Ele tá indo pro 3, esse paninho. Vai pegar o game de volta? Me viu na check, me viu na check. Ele tem Fuminha no 8, comitou em mim no 8, comitou em mim no 8, comitou em mim no 8. Chegando na 70, pegar 4, pegar 4, pegar 4. Acabou o poder, a cheque tá dropada, tá, a cheque tá dropada, tá, 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 tá. O 4 tá quantos que você vai pegar? Eu no cheque. 70, 70. Quebrou a pallet do 9, tô na cheque com ele. Ele não tem poça, né? Aqui não. Tá comigo na cheque, tá indo, tá, 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 tá. Eu, eu cliquei, tá, co, co... Você puxou onde? Acaba o 3, acaba o 3. Tá puxando pro 9, tá puxando pro 8. Deixou, eu pego o gen insta, Feijo. Tô no 7 fundo, tô no 7 fundo. Meu Deus! 7 fundo, é, o gen é 4. Tô no gen do 1, tô no gen do 1, tô no gen do 1. 1, tá, o portão é 3, tem portão 3. Às vezes for cair, Feijo. 3 e 7. Ahn, voltou, voltou gen, voltou gen, voltou gen, que veio já. Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. É, comitou full? Comitou, drop. Cara, o foda é ficar aqui, mano, eu não vou ficar aqui, tá dead zone. Meio arriscado. Sim, 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 fica na jungle, Ninja. Ok, ele foi chutar o gen. Foi chutar o gen, eu vou pegar o gen do 6 lá então. É, tem ano 6 barra 9, 6 barra 9 tem gen. Fica perturbando, ele tá em 1, eu vou ficar perturbando esse gen. Cara, talvez ele me ache na jungle aqui, tá, perto do 4,5. Fechou, startei 9. Voltou em mim, voltou em mim, voltou em mim, voltou em mim. Não, tá indo 2, tá indo 2. Me achou na jungle aqui. Vai comitar? 9 tá 30, 9 tá 30, 9 tá 30. Que sprint, ele, que vou, que vou. Largou, 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 foi chutar o gen. Não, comitando, comitando, não há jungle ainda. Qualquer coisa vem 9, Ninja, qualquer coisa vem 9. Tem sprint 9, 9, eu consigo sair de boa da cidade de lá. Tô conseguindo segurar ele aqui ainda. Fechou, tá 40 meu gen do 9. Tive que trocar a jungle, tá quebrando. 50 meu gen do 9. Largou? Foi 9, 9, 9, 9, 9. É, eu tô... Não, não, ele foi 8, ele foi 8 fundo. 6, popa? Tá quase, 95, 95. 95, tô indo pro portão do 3. É, isso, portão 3 e 7, 3 e 7. Ahn, ele vai comentar em mim na jungle? Sim, sim, sim. Tô abrindo 3. Tô abrindo 3. Vou abrir 7, vou abrir 7. Vou pegar agora. 3, 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 3. Eu abro a tempo, eu abro a tempo, ele voltou, ele voltou pra você. Tá comigo, Donut. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. 7 tá open também, Ninja. 3, 2, 3. Eu vou tentar fazer uma rota. 7 ou 3, né? 7 ou 3, 7 ou 3. Eu saio, eu saio, eu saio, eu saio. Cê sai? Eu saio, eu saio, feide. Abre, 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 abre. Tô chegando, tô chegando, ele tá muito longe, eu saio, eu saio, tá safe, tá muito longe. 3 escape? 3 escape, 3 escape, tô chegando, ele não me para não, não me para. Isso! Nice. Vamos escapar agora. Avisa o 2 play, avisa o 2 play, Cravenha. Nossa. 2k, é episódio de 2k. Caramba. Deixa eu plantar aqui certinho. Caralho. Caralho. Caralho! Largão. Caralho. Caralho. Alguém se curou, pra dar o terceiro poder? É ele ou não? Oxe, foi o ninja que curou. Eu me curei no 8 fundos, uma vez no começo da partida. Depois de ele pegar os 2 poder, eu acho que não vale a pena se curar, mano. Alguém já dá localização de 3 gen, tá? Viu 3 gen, já avisa. Que a gente tem que tirar uma C do 7. Ah, 39, mano. 389, 100%. É, mas pode ter outro, né, mano? no 1, 2 e 3 ali, ou 4, 2 e... 4, 2 e 6. É cheque o que mesmo? 3. Cheque 1. Nasci cheque, tá? Eu tô cheque também. Tá meio que tô cheque também. 4, nossa aqui. Corrupt 3 aqui. Corrupt, não tem letal logo. Corrupt 3 também. Corrupt 1 e 3. Não tô vendo ele, tô sem visão dele. Tá comigo, eu vou ficar na cheque pra ele, tá? Ok. Quanto sai minha vez? Tô subindo o mapa. Tá no base? Ok, tô indo pro 2. Tô subindo o 7. Beleza, tô fazendo 6. 6 bar 5. Ok, vou fazer 7. G1, 4, tá? Fazer meu leet. Não, tô de DH. Tô fazendo G1, 7. Tô ali 2 ainda, tá? Beleza, tô 6. G1, 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 G1. Meio do mapa. Ele veio 6, ele veio 6. Me viu, me viu, me viu. Eu pego o teu gem. 7, tá, eu tô correndo 9. É, ele me giveou. Ele vai 4, ele vai 4. Peguei 6 aqui. Tô botando 6, Cadu. Pra ele subir 7, avisa, tá? Deve 7, deve 7. Não, não, tá no 4, tá no 4. Tá, 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 tô 7. Nossa, ela é lagada, viu? Tá, tá comigo, tá comigo no... Tá comigo no 1. Ok. Tá safe, a gente pop, tá? Tem esse pop aí? Não tem, não tem negócio, né? Pode ter penhasse que o deadman tá ninja. Eu não chutou não, o gem. Mas solta o gem pro penhasse. Ok. Sim. Solta aí, 2Play, solta aí. O que foi agora? Soltei, soltei. Tá vindo pra onde? Tá indo pro gem que popou, tá indo pro gem que popou. O que? Tem PR, 2Play? Tô fazendo 7. Tô correndo pro 9, correndo pro 9. Ele me viu, ele me viu. Não, não tem, não tem, não tem. Tá quanto o gem, 2Play? Tá quanto o gem? Tá 80, tá 80. Tá, você pop e salva o feijão. Ah, ele giveou, ele giveou, ele não vai comitado. Fechou, eu tô no 3. Você salva o ninja? Blink segurado no meio do mapa, acho que vai gancho. Tô no gem do 3, tá? Eu tô indo pro save dele, tá? Preparando save. Tô fazendo 7 aqui, tá 90. Quero clicar com você, Blink. Tá segurando Blink, tá segurando Blink. Cal, cal, cal. Não tô brincando. Salvei, salvei, ele botou gancho. Não, não, não voltou não, não voltou não. Vem o 3 em mim, 3 em mim, 3 em mim. Me cura na minha, me cura na minha, tipo ele. Tá, 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 tá aqui, tá. Eu vou pegar o gem do Doom. Vem, vem, vem. Tá comigo, fundo 3, tá? Faz o gem da minha aqui, o Fade. Vamos fazer o gem da minha. Beleza. Onde é que tem 3 gem? Vocês sabem? Não. Não sei ainda. Estredo. Tô com ele 6 no gem que pôcou. Faz aí, vamo fazer. Tem que te play na me. Ok. Tamo na me, tô fazendo gem. Ah, ele errou o Blink, mano. Tem 1 no gem, ninja? Slug. Não. Vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Tá 30 ainda, 30, 30. Fica pro save então? Eu não sei se o gancho, se o gancho dele teve IP ressonância, tá? Mas não ativou, quando ele enganchou, não ativou não. Ele vai me pôr no meio do mapa. Não sei, fica cada um gem. Agora. Não foi no meu. Não, não tem, não tem, não tem. Blinkou 4, 4, 4, 4, 4. Tá olhando o gem do 4, tá olhando o gem do 4, tá olhando o meu gancho. Dois, ninja, dois, 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 dois. Dois? Eu salvo. Blinkou meio perto, acho que ele vem no gem, talvez. Deixa eu, tô fazendo o gem aqui. Vai chutar o gem, vai chutar o gem, vai chutar o gem. Ele, ele tá indo chutar. Você que salvar. O fade salvo, o fade salvo, eu tenho DS, ele tô nelar. Segurando, voltou o gancho, gancho. Valeu, fade. É da Caldiruf. Tá quanto, man? Tá quanto, man? Tá 70, 70. Caldiruf. 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 Não tem Eruf. Tá, 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 tá. Não tem Eruf. Como é que você sabe quanto tem Eruf? É aquela hora eu caí perto de vocês. 80% também. Nossa, ele treme muito, mano. Você tem DS, né, mãe? Tem DS. Ele vai tendo a L, viu? Ele esperou DH. Eu tenho DS, tá certo? Eu termino a main, eu termino a main. Ah, você tem DS? Ok. Ok. Boa. Eu morro três fundo, mano. Não lembro o que eu vou fazer, não. Quatro. Quatro? Será que a gente tem quatro e três. Tem quatro? Três, não tem o último. Tem quatro e três. Três, popa. Dois aí? Sim, sim. Eu posso... Na realidade, melhor você ativar o reassurance. Ele vai me pôr no seis, tá? Seis fundo, seis fundo. Ativa reassurance, sim. Qualquer coisa ativa reassurance, fade. Mas não ativa insta, não. Mano, só Stealth. O two play tá nove. Dá pra esperar muito de boa. Blinkou. Quatro, ninja. Quatro, quatro. Foi quatro. Só Stealth perto de mim. Só Stealth perto de mim, fade. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ahn... Two play tá feliz no nove. Não, ele não me viu. É, ele brincou em mim, mas não estica esse blink não. Não me salva, não me salva. Doi no check, doi no check. Errou. Ativa... Acho que dá pra ativar já. Ele tá comitando, comitando e ainda na check. Não me salva, não me salva, não me salva. Só ativa. Valeu. Só Stealth. Eu vou pegar três. Foda isso. Givou? Parece Givou. Só fica de boa, Feito. Fica de boa. Ele tá andando pro dois. Tô voltando no gancho. Vou pegar o gen do... Tá quantos do two play? Nove? Tá cinquenta, cinquenta. Só vai com o two play nove, vai com o two play nove. É... Portão um, portão um na check. Ele me viu no quatro. Blinkou, errou de novo. Tô voltando no check. Vai comentar, tá comentando de novo. Acho que pode salvar, pode salvar, pode salvar, pode salvar. Tá, não é a check, não é a check, não é a check. Provável. Tá setenta ainda, tá setenta. Com o mix check, com o mix check. Vai, vai nove, eu vou nove com o two play, mano. Você não vai com o enquanto. Ó, já sei onde tem o totem, já vou ficar aqui no totem. Fechou. É um perdido, é um perdido, é um perdido. Se perdeu tava no quatro sozinho, tá no quatro sozinho. No quatro sozinho? Eu tô na check, tô na check, tô na check ainda. Dez, nove, oito, sete, seis... Ele deve tá voltando no gancho. Ativa não, cinco, quatro... Pode ativar, pode ativar. Tá, ele tá com alguém? Não. Abrindo check, abrindo check, abrindo check, abrindo check, abrindo check. Não ligou o meu totem, não ligou o meu totem. Tá, o Vand tá abrindo o portão do sete. Eu vou pegar o sete agora, calma, vou pegar o sete agora. Me viu, me viu na check, me viu na check. Tô abrindo sete, ninja. Tá, tá, tá. Tá abrindo sete. Não tem noid, não tem noid. Não tem noid, não tem noid, não tem noid. Cê pega o portão da check ou fade? Pego, pego. Ficou uns trinta e cinco o portão. To play, me cura, to play, me cura. Tô no meio do mapa. Onde cê foi, eu to play? Onde cê foi, ninja? Ele tá andando, ele tá andando, ele tá andando. Ele te perdeu? Vem sete, vem sete, vem sete, vem sete. Vai sete, vai sete. Vai sete, vai sete. Ele vai me escutar, vai me escutar, me escutou. Vou tentar dar um BL no quatro. E eu queimo ele, eu queimo ele. Dá um BL que eu queimo. Não funcionou, não funcionou. Será que ele vem expulsar no portão? Um BL não funcionou na casinha ali do... Vand, tá. Calma aí, eu achei que ele ia brincar aqui. Ai, nossa, velho. Quase, quase. Ele vai ganchar quatro. Ele vai ganchar quatro. Ou só quer givar? Onde que é o gancho? Ele vai... Não, não, quatro não. Ele vai lá perto do seis, perto do seis. Esparra cinco. É bem longe o gancho. Stanley... Ai, mano. Não vale a pena esse save, mano. Não vale a pena. É garantir Stanley duas kills, véi. Será que... Cravinho consegue avisar o Stanley. Cadê o Cravinho lá? Cravinho consegue avisar o Stanley. Viu, é... Ele tá perto do gancho. A partida de lá ainda não acabou, mas já tem uma kill, tá? Tem uma kill. Fala pra ele que só mais uma. Fala pra ele que é duas kills. Pergunta pra ele se ele consegue duas. Pergunta pra ele se ele consegue duas. Pergunta lá, pergunta lá. Vamo ficar aqui. Vamo esperar, vamo esperar, vamo esperar. Ok, ok, ok. Eu tenho uma lanterna também. Se quiser poder save, nós dá um jeito. Você abriu o check? Não. Ele falou que consegue? Então bora. Então givar. Só givar? Tá bora, só bora. Tenta o kobe ninja, tenta o kobe. Tá kobe ninja, bom. Aí, mais uma vez... Não foi, não foi. Nossa, esse é muito lagado, véi. Eu vou esperar o ninja morrer, mano, pra dar menos pontos. Nice. Tô só soltando o gancho aqui. Uhum. Nice, Ciclã. Bora, porra! Porra, querendo! Qual que é o check? Qual que é a bíblia desse maluco, véi? Pô, o tio play fez gente como ninguém, mano. Caramba, você é bom mesmo de gente. Não é que fiz três, hein? Bora, bora. Eu vou esperar o ninja morrer com um ponto. Dá ponto pra ele não, dá ponto pra ele não. Eu vou esperar... Não! Hit não dá ponto de sacrifício, mano. Sei lá, moleque. Vou esperar o ninja morrer pra não dar... Bagulho de endgame, mano. De... Como é que fala? De morte. Como se vai se enganchando. Tá. Vou abrir, maluco. Deixa eu fazer o sprint aqui. Ele tava... Ele tava de letal, mano. Letal com corrupt? Nossa, ele realmente tinha letal então. Vou printar aqui. Tipo, eu felizão lá embaixo do base lá. É isso? Nossa, por que? Será que ele não foi tentar olhar ali? Yeah! Que para pegar uma ideia... trois, foi grande.